E desde a pré-história passaram-se muitos e muitos anos Passaram-se milhares e milhares e milhares de anos Até, se vocês quiserem saber, passaram-se mais ou menos quarenta mil anos Quarenta mil anos Nesses quarenta mil anos, o homem descobriu o fogo Inventou a agricultura E começou-se a fixar nos locais E a comunicação já não era com gestos e sons Não, os homens e as mulheres agora usavam a palavra Mamã Os homens já não viviam em cavernas Agora viviam em casas E que se agrupavam em aldeias Em vilas Em cidades Em comunidade Os homens e as mulheres viviam agora em comunidade E então aparecem as primeiras civilizações da antiguidade Por exemplo, a civilização... A Síria A Babilónica E a civilização Suméria E na Suméria, para quem não sabe Dá-se um importantíssimo acontecimento na história do livro Grande acontecimento Na Suméria, inventou-se a primeira forma de escrita É verdade Foram os Sumérios que inventaram a primeira forma de escrita E como é que eles fizeram isto? Pegaram em pequenas tabuinhas de argila fresca Argila fresca Que eram muito frágeis Eram muito, muito frágeis Eram muitíssimo frágeis E, com a ajuda de um estilete Os Sumérios gravaram E cunharam Símbolos E estes símbolos Representavam contas muito importantes Leis que tinham que ser cumpridas Histórias Que jamais poderiam ser esquecidas Como esta escrita era gravada E cunhada Foi chamada de escrita cuna e forno Depois de prontas, estas tabuinhas eram postas ao sol Ou em pequenos fornos Até estarem secas E, finalmente, prontas para serem armazenadas Antes, as histórias estavam nas paredes das cavernas E não se podiam mexer Mas agora já podiam viajar nestas pequenas tabuinhas de argila Mas elas tinham um problema É que eram muito frágeis Ah! Eram mesmo muito frágeis Assim, muito, muito frágeis Ah, é verdade, é verdade Era, é verdade E é nesta altura na nossa história Que acontece algo de verdadeiramente interessante Assim, uma coisa interessante Assim, uma espécie de... Uma espécie de... Uma coisa que tu é... Espera... Curiosidade É curioso O que é que é curioso? É mesmo muito curioso Muito curioso? É, é muito curioso mesmo Estou cheio de curiosidade para saber o que é que é muito curioso O que é que é curioso? É curioso Estas tabuinhas Sim Depois de secas Ao sol e em tornos Eram armazenadas Em edifícios Para mais tarde serem consultadas Podemos dizer Que estas foram as primeiras bibliotecas As primeiras bibliotecas Uau! Sabem que estas primeiras bibliotecas foram muito importantes Porquê? Porque ainda hoje Se encontram muitas destas tabuinhas Graças a essas primeiras bibliotecas Que guardaram e preservaram este conhecimento E assim nós podemos saber como é que viviam os povos da antiguidade Para mais tarde serem reunidas